Bom pessoal, finalmente chegamos ao fim do nosso módulo 6, um módulo que tratou exclusivamente da parte de SEO dos nossos projetos. Espero eu que você tenha aprendido aquilo que eu tentei passar para vocês durante todo o processo de aprendizado. Espero que hoje você já saia daqui com um embasamento muito forte acerca do que é o SEO e de como você deve aplicar no seu blog, principalmente, e que você tenha tomado nota da importância de se utilizar a otimização do seu projeto para com o Google, o Bing ou qualquer outro mecanismo de busca, beleza? Também quero esclarecer que qualquer dúvida que você tenha ou que você deixou passar batido durante todo o treinamento, você pode estar tirando aí comigo agora abaixo aqui do vídeo ou lá no formulário de contato do nosso portal e, consequentemente, aprimorar mesmo o seu conhecimento acerca desse conteúdo que a gente está estudando. Nos próximos módulos a gente vai tratar de e-mail marketing, de mais algumas outras estratégias aí, vídeo marketing no YouTube e tudo mais. Então, podem ter certeza que ainda vem muita coisa boa por aí. Fiquem ligados no nosso material, fiquem ligados no nosso canal, fiquem ligados também na nossa lista porque eu vou estar avisando aí das novas aulas e deixo aqui o meu forte abraço e sucesso para você aí em sua jornada.